A Academia Bacabalense de Letras realizou nesta sexta-feira no auditório do Fórum de Bacabal uma sessão pública. No ato, seguindo toda a ristrolítica da Casa, foram impostadas três novos imortais. A sessão pública de diplomação e posse dos novos membros sucessores efetivos Larissa Emanuele, Matheus Soares e Agerina Burquerque, como membros sucessores de Iraide Martins, Dalba Santos e Raimundo Moraes Pessoa, aconteceu no auditório do Fórum de Justiça de Bacabal. A presidente da Casa, escritor Leidomino Tavares, abriu os trabalhos recitando a obra de Eduardo Freitas. Logo depois, todos os acadêmicos foram convocados a ocupar suas cadeiras e cada um recitou pelo menos uma poesia. O auditório enlotado acompanhava tudo de perto e aproveitava para fotografar e filmar a ocasião em seus celulares. Os novos membros foram apresentados à plateia. Foram feito todo o ritual para receberem o fardão da casa. O escritor Costa Filho fez homenagens póstumas em memória aos já falecidos e emocionou a todos. Posse se deu no ato de assinatura do termo de posse e da entrega do diploma oficial da ABL aos escritores. Logo depois, foi feito o juramento do escritor ou compromisso acadêmico. Cada escritor empossado proferiu seu discurso de posse e José Casanova realizou o pronunciamento de recepção aos novos imortais. Larissa Emanuele, Angelina Albuquerque e Matheus Soares falam sobre a emoção de serem membros da Academia Bacabalense de Letras. Considero um momento ímpar na minha vida e uma maneira de poder impulsionar a produção literária na cidade de Bacabal. É muito gratificante participar desse momento e mostrar à sociedade bacabalense a importância que tem a literatura, toda essa produção escrita dos nossos membros aqui da cidade. O meu sentimento quanto a isso é me orgulhar de ter tido essa condição e essa aceitação, essa votação que fizeram, não só para mim, mas para os meus contemporâneos. Isso me deixa muito grata, me deixa orgulhosa, me dá mais força, me dá mais ênfase para que eu continue literando. A gente fica muito agradecido. Nós temos aí já há um tempo que nós escrevemos poesias e a gente hoje tem um reconhecimento da nossa obra, o que a gente tem produzido. Eu fico muito feliz em suceder nomes tão históricos como é Raimundo Sérgio de Oliveira, que é o meu antecessor da cadeira de 16, como também Frederico Leda, que é o nosso patrono. Então, para mim, hoje eu só tenho um motivo de alegria e muito honrado com essa imortalidade. O doutor José Carlos Reis, que também é compositor e poeta, participou da sessão como convidado. A Academia Bacabalense de Letras é um dos órgãos mais importantes para Bacabal, porque é uma instituição que leva, que imortaliza o nome de Bacabal, através desses escritores imortais. E hoje nós temos a alegria de ter três novos imortais se associando à academia. Inclusive, um desses imortais é uma colega de turma do Conasa. Quando a dona Argelina foi minha colega, ela realmente já tinha uma idade bem maior do que a nossa. A gente era criança e hoje eu estou vendo ela com essa atividade literária o tempo todo. Isso daí é um exemplo para a juventude que essa ansiedade do conhecimento não deve acabar. Para acabar, eu estou de parabéns. E a academia está de parabéns. Nesse ano que completa a maioridade, 21 anos de existência. Muito bem administrado aí pela nossa presidente Liduína. E vocês, Zazinho Casanova, como um dos fundadores dessa academia, a gente fica feliz pelo serviço que vocês estão prestando a Bacabal, ao Maranhão, ao Brasil e ao mundo. Porque a letra, ela se imortaliza, principalmente nesse tempo de online, entendeu? A comunicação, ela acontece em uma escala geométrica. O que você fala aqui, o mundo todo toma conhecimento em poucos minutos. Então, parabéns. Presidente da ABL, Liduína Tavares, exalta a importância da volta das atividades da Casa para a cultura maranhense. Hoje, nós estamos dando posse e diplomando três membros, fundadores, sucessores de cadeiras fundadas por Iraide Martins, Raimundo Sérgio, Raimundo Moraes. E o edital é porque já temos cadeira vaga, tem cadeira em vacância e tem cadeiras em aberto mesmo da composição mesmo da academia. E esse momento hoje foi, assim, ímpar, um momento muito bom. É a abertura dos trabalhos da academia publicamente, como dito, mas que carrega toda uma simbologia, todo um vigor para fazermos isso agora, daí para frente, já que estamos vacinados. Hoje foi uma noite memorável. Muitos escritores, muitos recitados de poesias, discussão sobre a cultura abacabalense, maranhense e brasileira. A academia tem essa função de manter viva a cultura do nosso povo. Exatamente. Então, neste evento, a gente percebeu aqui o conhecimento literário, a gente percebeu aqui a diversidade. Inclusive, a gente percebe aqui não só a diversidade literária, mas de arte, de cultura como um todo, onde a gente pode ter na composição da mesa escritores, capoeiristas, enfim, para provar o quanto é diverso e o quanto é rico o nosso país, o nosso estado e o nosso município de cultura. Convém animar, motivar, incentivar, valorizar, apoiar e promover a cultura local. Após a sessão, poetas e escritores se confraternizaram com os seus leitores.